Agora Vem Brasil, estamos aqui com o seu nome mesmo É a Lavine Que ela mora aqui Aqui na Amazônia Você gosta daqui? Ah Gosto Você gosta do jacaré? Você já pegou um jacaré? Não? Não pode, né? Vocês brincam do que aqui? Não sei nada Como? Amara é linda? Esconde, esconde Esse aqui é seu irmão Esse é sua mãe? É a Leandra? Ela é legal? É uma mãe legal? Como é o nome da sua irmã? Uma das mulheres que survived E a Heloísa Linda Porque elas são muito vaedotas do Brasil Para tomar um banho hoje Elas estão lindas Com cremes, cheirosas e tudo Adorei você Obrigada Obrigada Fala assim, vem Brasil hoje Vem Brasil Vem para a Amazônia Tchau Tchau